Boa tarde galera, bom vim fazer esse vídeo para vocês para mostrar o Binary Reflection no Lazarus já funcionando, tá gente, aqui eu estou usando o Virtual Table como base dataset aqui do nosso Hash Datue, vocês podem ver aqui que é isso aqui é tudo opção do Virtual Table, tanto que vocês podem ver aqui as opções dele como base dataset, tá gente o Virtual Table faz parte do pacote Unidac, ok, e aqui eu fiz um servidor agora interessante que esse servidor, vejam que ele tem a conexão Unidac e um puller Unidac, então eu tenho a conexão Unidac, eu mantive a Zeus a Unidac, porque agora vocês podem usar o Binary Request no Lazarus, servidor e cliente, eu vou até falar minha impressão, eu não gostei do cliente Binary Request do Lazarus, mas gostei do servidor e o Delph consumiu normalmente, então vocês vão poder usar mobile, Delph consumindo Binary Request vindo de um servidor Lazarus Linux, que é muito legal, do CGI, então tem uma gama de coisas que vocês podem fazer, aqui está o puller, aqui está o driver para Unidac, instalado no Lazarus, vejam aqui, que a instalação foi muito simples, eu só precisei de instalar o Unidac, ok gente, depois eu vim aqui no Unidac, vocês olhem aqui, que o meu está com essa require aqui, mas tem que ver a do seu Unidac, tá, então qualquer coisa é só remover a require aqui do driver e adicionar o do seu Unidac, a mesma coisa no pacote do hash.w, porque o pacote do hash.w vai vir sem a require do Unidac, então vocês tem que adicionar, se vocês não adicionarem, vão reclamar de Unix, tá gente, o DWInc é só vocês olharem no curso, como configura, então ele está aqui instalado para gente, vejam que eu vou compilar um servidor, Lazarus, feito aqui em Lazarus, com o drive Unidac nele, tá gente, aqui eu vou usar o banco de bankmark nós, e como eu disse para vocês, eu não gostei, eu prefiro o Unidac com o hash.w tradicional, ficou mais rápido que o Unidac com binary request para Lazarus, mas para Delphi você vê diferença, então ficou bem legal isso daí, e um exemplo, vejam o servidor aqui, a nossa base de bankmark, ok, eu vou executar agora o cliente Lazarus, vejam aqui, e o cliente Delphi, que é onde vocês vão ver diferenças de o dobro, de velocidade, coisas do tipo, então eu vou minimizar aqui, tá gente, para ficar mais clean a nossa tela, vejam aqui ó, é um do lado do outro, vou rodar aqui, só mil tá gente, ó, vou pegar aqui, vou rodar ó, sem binary request, mas o servidor é Lazarus, então vocês vão ver aqui ó, sem binary request, ó, vindo do Lazarus certinho, quatro, é mil registro com blob, com tudo quatro segundos, com binary request, ó, vocês vão ver que a diferença cai brutal, ó, vejam, de quatro cai para dois, então o recurso é muito bom, ele cai até mais, tá gente, vocês vão ver aqui ó, lá ó, ele cai mais, então ele dobra a velocidade o binary request, porém aqui ó, vejam no Lazarus com Lazarus, eu prefiro sem o binary request, o próprio hash dataweb, ó, sem binary request, ele fica mais ou menos na velocidade do do hash dataweb aqui ó, mais rápido do que o hash dataweb no Delphi, sem binary request, as vezes empata, as vezes perde, né, depende da requisição, mas ele fica mais rápido, eu já testei, porém ele perde para o binary request do Delphi, então ó, vejam aqui que eu vou ligar para vocês, vejam lá, o que ele vai ficar mais lento, isso é do Lazarus e do virtual table e do unidac, não tem nada a ver com o hash dataweb, tá gente, tanto que se eles melhorarem a velocidade, ó, da carga binária deles no Lazarus, vai melhorar sozinho no hash dataweb, porque como eu mostrei para vocês, se vocês usarem, ó, sem binary request, que é o modo nativo o hash dataweb, o virtual table, ele se comporta melhor, tá vendo, ele se comporta mais parecido com os tempos do Delphi, mas o binary request, olha lá, no Delphi, ele ficou até imbatível, olha lá, metade da velocidade, entendeu, do tempo rodado aqui, então ficou muito bom, o servidor Lazarus, já com o driver unidac, tá gente, e o cliente já usando DWman e tal, tem uma série de opções para vocês, o hash dataweb tá incrível, tá gente, tá rodando em tudo, a vantagem do nidac ali, que você pode usar ele nos Delfis antigos, novos, em Lazarus, em tudo, em mobile, que você vai ter essa compatibilidade bem legal, entendeu, e eu vou pedir vocês para deixar o like no vídeo, ajudarem o projeto, comprarem cursos, consultorias, porque a gente tem muito, muito a fazer para vocês, porque o hash dataweb tá cada vez mais alucinante, melhorando mais, incrementando mais, colocando mais recursos para vocês, fazendo as coisas funcionar de forma melhor, por vocês e para vocês, valeu galera, procurem a gente, assinem o canal, ajudem com doações, com cursos, me procurem, procurem no skype, procurem os nossos grupos, procurem o nosso grupo no telegram, o grupo no facebook, veem aí o curso do Alexandre, vão agilizar galera, fazer um produto legal para todo mundo, valeu galera, conto com vocês!